Olá pessoal, estamos aqui na Chácara Soares, o aniversário de Leninha e de Quinha. Um lugar maravilhoso, uma cantora sensacional. E temos aqui presente dois dançarinos que vão botar pra rombar agora. Vamos assistir eles agora ao vivo. O Pá de Costa e Loxa. Os homens são feras! Os homens são feras! Parabéns, parabéns! Muito bem! Valeu! É show de bola! E a cantora está dando um show! Aqui o pessoal, muito bom, muita gente. O aniversário de Quinha e Leninha. Bruno, encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você, amor, não era voltada pra mim Aqui se meu Deus já fique certo, amor A merda vai dar sim, aperta, amor O olhar vai dar um teste, amor Valeu, gente! Vamos escutar e comentar, compartilhar E vamos se inscrever no canal! Vai demais! A merda vai dar sim, aperta, amor